Ai, ai, enfim, ele voltou a chamar a atenção nas redes sociais. Meu Deus, o que que é isso? Ele publicou aí uma foto logo depois de fazer uma harmonização facial e teve gente achando que o procedimento não deu muito certo. Uma desarmonização no caso, né? Teve gente que não gostou, vamos ver. Quando o cantor latino apareceu desse jeito na internet, muita gente achou que ele ficou com cara de fantasma. Mas o artista respondeu que pra ficar bonito, tem que ficar feio primeiro. Por isso, gastou 30 mil reais em procedimentos estéticos para ficar mais jovem. O resultado leva em média 15 dias para começar a aparecer. Outros famosos também deram um jeitinho na aparência. O cantor Fernando, da dupla Fernando e Sorocaba, fez um procedimento para aumentar o bumbum. E o influenciador Eliezer ficou parecendo outra pessoa. Botar volume mais no terço médio, como a gente chama, e o paciente tem um queixo pontudo. Você não vai serrar o queixo. Você redistribui volume no arco da mandíbula, harmoniza aquele contorno. Mas não é só gente famosa que é adepta às mudanças no rosto e no corpo. O Anderson tem 38 anos e faz questão de estar bem consigo mesmo. Já fez rinoplastia para dar um jeitinho no nariz, harmonização facial e também uma lipo, para retirar o excesso de gordura do corpo. Olha só como ele era. Além da minha autoestima ter melhorado bastante, então acabava lutando bastante em evento e às vezes ficava escondido, usando preto sempre. Hoje em dia é assim. O público masculino está cada vez mais preocupado com o visual. Entre as pessoas que procuram cirurgias plásticas, 35% são homens. A gente fica cada vez mais tempo na frente do espelho. E nessas horas, até a câmera selfie do celular dá uma ajudinha na hora de conferir a aparência. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking dos países que mais fazem procedimentos estéticos, perdendo apenas para os Estados Unidos. E o público masculino procura principalmente por lipoaspiração e plástica no nariz. Existem produtos definitivos, mas a tendência hoje tem sido procurar os produtos temporários, digamos assim, não definitivos. O alerta que tem que ter é que o produto ser temporário não significa que ele não possa deixar sequelas definitivas. Eu acho que naturalizou, assim. Eu acho que os homens hoje estão preocupados com a validade também. Acho que a palavra-chave é cautela, né? Se você fizer os procedimentos estéticos com cautela, dá tudo certo. O exagero é que foge um pouquinho do esperado.